Em um meio de constante eletrostática igual a, então K vale 9 vezes 10⁹ Nm² por coulomb ao quadrado, encontra-se uma partícula solitária eletrizada com uma carga de 5 µC, com o valor do potencial elétrico a um ponto situado a uma distância de 3 metros dessa partícula. Então, basta a gente calcular o campo elétrico. Perdão, o campo elétrico não, o potencial elétrico, que vale K vezes Q sobre R, onde R é a distância. Então, K vale 9 vezes 10⁹, o Q vale 5 µC, então 5 µC, 5 vezes 10⁻⁶, e R é a distância 3. Então, aqui eu posso simplificar, vou ficar com 3, 3 vezes 5, 15, 15 vezes 10³ volts. Então, se você quiser escrever em notação científica, multiplica aqui por 10⁻¹, multiplica aqui por 10⁻¹, e aí você tem o resultado 1,5 vezes 10⁴. Beleza? Beleza? Beleza?